Olá, meus amores, tudo bom? Olha, finalmente segue aí a minha abertura de caixa da semana 33. Eu ia gravar ontem, mas já estava muito tarde, estava escuro, então resolvi gravar hoje de manhã. Vamos lá? Primeira caixa que eu vou mostrar para vocês é a dos pedidos. Depois tem caixa de PDA, segundo nível do PDA vigente, PDA antecipado. Eu vou tentar ser bem rápida para o vídeo não ficar muito longo, então já vai deixando o seu like aí, por favor. E vamos lá? O que tem aqui? Depedidos. Ai, gente, isso daqui eu estou encantada. Olha esse kit. Deixa eu pegar todas as peças para mostrar para vocês. O kit da Minnie, das instantâneas da Minnie. Olha que coisa mais linda. São três peças, né? Olha só os desenhos. Em cada uma das peças, deixa eu colocar assim. Em cada uma das peças, a Minnie está numa pose diferente. Aqui ela está contando um segredo, piscando. Aqui ela está arrumando o laço. E aqui ela está sentadinha, fazendo uma pose, observando. A coisa mais linda. Então, são instantâneas. Eu tive pedido de dois kits. Um kit é da minha prima Cecília. Cecília, um beijo, que foi a primeira contemplada do meu grupo de consórcios. E esse outro kit é da Darda, minha cunhada. Beijo, Darda. Que ela ama a Minnie e o Mickey. E tudo que tem da Minnie e do Mickey, ela tem. Porque ela é fã. Então, um kit da Cecília e outro da Darda. Essa menorzinha é a Minnie instantânea. Ela tem 575 ml. Olha que coisa mais linda. Minnie sentadinha, fazendo pose. As flores, toda coloridinha. As flores, as plantinhas, coração. Nossa, está maravilhosa essa peça. Ela é transparente, né? Olha, toda lisinha. A tampa tem essas setinhas, né? Que é aquela instantânea. Que com um toque a gente abre. E com um toque, quando anda no meio, ela fecha. Igual para todas. Da mesma maneira. Perfeita para você guardar qualquer alimento. Tanto na temperatura ambiente. Pode ir na geladeira também. Não vai no freezer nem no micro-ondas. Mantenha a crocância do seu alimento. Deixa eu mostrar. Essa daqui, olha ela arrumando o lacinho. Gente, está muito linda. Essa daqui, que tamanho que é? Essa é de 1,2 litros. Olhando aqui minhas falinhas. 1,2 litros. Olha que linda. Então você pode guardar batata palha, Biscoito, amendoim, salgadinho, bolacha. Qualquer alimento crocante, ela vai manter a crocância. Mas também você pode guardar o que você quiser. Até na geladeira. E essa é de 2,25 litros. Olha que linda ela contando o segredo. Nossa, está maravilhosa. Eu estou encantada com essa peça. Se ela é transparente, você consegue ver o que você coloca dentro. Dá para você guardar até alimento. Farinha, leite em pó. O que você quiser guardar que vai super manter o seu alimento. Então está lindo esse kit. O que mais temos? Tive um pedido da caixa de sal grosso PB da Simone, minha amiga. Olha que linda. Escrito tapoé. Aqui no fundo também. Aqui, olha. Não sei se vai dar para ver. Ela é toda fosquinha, né? Do lado de fora. Por dentro. Ela é brilhante. Aqui nos ladinhos também. Aqui o sal grosso não vai ficar úmido. Vai se manter sempre sequinho e sem bichinho. Enfim, sempre bem conservado. Então é da Simone. Um beijo. A Simone, ela coleciona a linha PB. E sempre que sai alguma caixa PB que ela não tem, ela já pega. E aqui, pessoal, para mim. Eu peguei para mim essa redondinha de tempero caseiro. Olha só que linda. Tempero caseiro para cozinhar. Nesse verde. Ela está meio dura de fechar. Depois eu vou colocar ela na água quente. Água morninha. E ela vai lacear e vai fechar mais fácil. Deixa eu ver. Está meio difícil. Então, se você receber a sua caixa. E estiver com a tampa assim. E você não quiser forçar muito. É só colocar na água morna. Que ela vai lacear e vai fechar mais fácil. É escrito Tapoera aqui. Maravilhosa a linha Bistrô para mim. É o que eu falo para todas as minhas clientes que colecionam Bistrô como eu. Se aparecer alguma peça que você não tem ainda. Agora está aparecendo nas ofertas imperdíveis. Nas últimas páginas do vitrine. Compra. Porque a gente não sabe se vai vir novamente. Eu aproveitei também para pegar essa. Farinha de rosca para empanar. Olha que lindo esse lilás. Na tampa. A mesma cor. Que escreve aqui. Tapoera no fundo. Todas são iguais. Todas fosquinhas por fora. E brilhantes por dentro. Eu não uso farinha de rosca. Mas eu uso farinha de aveia. Então vou usar. Essa daqui já fechou fácil. Já vou usar para colocar a farinha de aveia. Porque a gente coloca aquilo que a gente usa. Tem a de farinha normal. Que eu ponho a farinha normal. E aí eu ponho a de aveia. Essa daqui. Eu vou usar para colocar o meu alho triturado. Que eu trituro no Turbo Chef. E já armazeno para a semana toda. Vou começar a conservar aqui. Já tem um potinho para isso. O que mais temos? Tive esse pedido desse copinho. E desses dois bicos. Para o Matheus. Filho da minha amiga Vanessa. Vão. Um beijo. Um beijo para o Matheus. Olha que lindo. O copinho do Puff. O Tigrão. Eu amo o Puff. Eu assistia quando era criança. Olha o... Esqueci o nome. O Leitãozinho. O Puff. Eu burro, né? É lindo. Olha que coisa mais linda. Esse desenho do Puff. Então ele vem com o bico. E a amiga inclusive pediu dois bicos. Porque ele já tem outro copinho. Que usa o mesmo bico. E fica mordendo, né? Acaba ficando feio. Então ela quis um... Mais dois novos já para guardar. Olha. Escrito Tapower aqui. E ele vem com o biquinho. Para a criança tomar o líquido. E vem com a tampinha. Olha que legal. Essa tampinha. Você tampa. E pode levar para qualquer lugar. Porque ela super veda. Não vai derramar. Então é bem legal esse copinho. Muito lindo. O que mais temos? Ah! E olha só. Para a filhinha da minha amiga Jace. Jace, um beijo. A Eduarda. Ela pediu esse copo do Zuzu Balândia. Eu não conhecia esse desenho. Mas ela falou. Natália, que lindo. Escrito Tapower aqui. Tem o bico, né? Perfeito para levar na lancheira. Para a escola. Ela falou. Natália, que lindo. Que colorido. Realmente. Olha isso. Os desenhos. Bem colorido. Bem alegre. Todo lisinho. Aqui por fora também. Aqui é fosco. Esse copo tem quantos ml? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma colinha. 470 ml. Cabe bastante suco, né? Para levar para a escola ou água. E o potinho de 140 ml. Olha que lindo. Escrito Tapower. Esses potinhos a gente acha que não vai usar muito. Mas eu, por exemplo, aqui em casa eu tenho quatro. Eu uso todos. Sempre sobra algum restinho. Um restinho de amendoim. Aqui, ó. Dá para guardar um M&M's. Amendoimzinho. É bem bonitinho para levar uma porçãozinha, né? Ó, para levar na lancheira. Que coisa mais linda. Bem alegre, né? Virar assim. É, também para a filha dessa amiga, Eduarda. Ela fez aniversário e ela ama sereia. Olha que coisa mais linda. Eu comprei para dar de presente o estojinho. Na verdade, quando eu vi, eu achei que... Ó, escrito Tapower. Brilhante. Eu achei que era tipo um estojo de escola, assim, de levar lápis, caneta. Mas ele é bem pequenininho. Eu não sei o que vai dar para guardar aqui. Talvez chuquinha de cabelo. Não sei, né? As meninas, a... A Bel, a Mari, a Isabel Dantas, a Mari Figueiredo. Deram a ideia de colocar um óculos infantil que cabe. Olha que lindo. Para Eduarda, filha da minha amiga Jassa, um beijo. E para ela também, para essa minha amiga Jassa, ela pediu a escova de limpar Eco Tupper. Porque ela tem algumas Eco Tuppers. Ela falou, é muito difícil limpar, realmente. E veio a escova. Ela gosta de tudo bem limpinho, tudo bem higienizado. Então, ela pediu essa escova perfeita para isso. Que mais temos? Ai, gente, eu estou encantada com essas tigelinhas. Olha só essas tigelinhas. Tigelinhas, que é uma mini tigelinha batedeira. Quantos ml tem? 250 ml da Darda, minha cunhada, que pegou o kit da mini. Está escrito aqui. Não vai ao micro-ondas. Eu acho que não vai dar para mostrar. Está escrito bem aqui, em três línguas. Está escrito Tapoé. É uma mini tigela batedeira, igualzinha. Tem todos esses detalhes. É um mimo isso, né? Olha, a tampa fosquinha. Aqui toda lisa. Por dentro, ela é lisa. A tampa fosquinha. Tem nesse rosinha. Tem nesse... Eu não sei. Esse daqui é um verde... Não, é um verde água. Eu não sei se é aquela cor turmalina. Mas olha que lindo. Lisinho, com a tampinha também, com os mesmos detalhes. E esse... É um cereja, será? Não sei. Tão lindas essas flores. Tão maravilhosas. Mas eu fiquei encantada com essas tigelinhas. Uma mini tigelinha batedeira é um mimo, né? Não dá vontade de ter todas também. E deixar de enfeite. Claro que se usa e usa muito. Como eu falei, esses potinhos pequenininhos, a gente acha que não usa. Mas usa bastante. Mas olha isso. Ai, gente. É a coisa mais linda. Eu estou encantada com essas tigelinhas. Muito fofas. O que mais temos aqui? Ah, temos Tupper Fresh. Tupper Fresh é 1,6 litros? Isso mesmo. Dois... É... Pra Alessandra, que foi a segunda contemplada do meu consórcio. Ela falou... Natália, eu gosto de peças retangulares. E aí apareceu nas ofertas da hora. Eu mandei pra ela. Ela falou... Ah, eu quero. E tá lindo mesmo. O legal desse Tupper Fresh é que ele tem aqui atrás essas marcas. Aqui na tampa também. Então um encaixa perfeitamente em cima do outro. E ele não vai no freezer e no microondas. É perfeito pra você guardar alimentos na geladeira. Salada, legumes, frutas. Enfim, o que você quiser. Vai super manter. Porque ele tem a vidação ótima. E aqui vamos para os brindes que eu pedi. Pedi alguns porta-colher pra dar de brinde. Veio nesse amarelo, meio laranja. É, tá mais pra um laranja, né? É ótimo. A gente tá cozinhando. Coloca as colheres. Enfim, não fica sujando a pia. Pedi mais duas pazinhas de patê. Veio naquela cor novamente. Esse vermelho meio cereja, meio goiaba. Não sei que cor que é essa, mas é lindo esse vermelho. Não abri porque eu já mostrei várias vezes. E a tigelinha também, a miniatura da tigelinha, veio naquele amarelo de novo. Eu tô sempre pedindo pra ver se vem alguma cor diferente, né? Bom, então isso foi pedido. Vou aproveitar e fazer uma pausa aqui pra mandar uns beijos. Antes de mostrar os incentivos dos PDAs. Beijinhos pra Cacá, do canal Cantinho da Cacá. Que fez a minha receita de cappuccino numa maravilhosa peça que ela tem, que é o Superchefe. Ai, agora eu esqueci o nome. Mas ficou top, perfeito. Um beijo, Cacá. Um beijo também pra Lady, do canal Lady Tupper Gonçalves. Que ela... Minha filha aqui mexendo. Que ela mandou um beijo pra mim no vídeo dela. Um super beijo, Lady. Um beijo também pra Marcela Graciano, que foi a primeira amiga que fez a receita da mini pizza, que eu reproduzi. Maravilhosa a receita. E pra Mariane Rocha, que reproduziu minha receita do cappuccino. Um beijo pra vocês. Se você gosta de tapoer, de abrindo caixa, receitas, demonstrações de produtos, vai no canal delas. Eu vou deixar aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho, que o canal delas é maravilhoso. Então vamos agora pra outra caixa. Essa é grande. Olha só o tamanho. Deixa eu abrir ela. Então primeiramente eu vou mostrar pra vocês os incentivos. Temos essa micro arroz de 3 litros. Olha que linda nessa cor cereja. Tá maravilhosa, né? Eu não tinha ainda pego essa peça, ó, escrito tapoer, toda fosca, ó, 3 litros. Aqui com esse detalhe, ó, no máximo. Eu vi o vídeo da Lady, ela explicando porque ela tem. Olha que linda. Ela falou que ela faz arroz só nessa peça. Que ela coloca duas xícaras de arroz. Água até aqui, onde tá escrito o máximo. Nessa medida. Coloca 30 minutos no micro-ondas, 15. Dá uma mexida, depois mais 15. E o arroz fica perfeito. Não fica papa, fica soltinho. Fica uma maravilha. Então você abre segurando aqui, ó, nessas abas. Tem que estar sempre em cima. Segura, ó, abriu. Ela tem os furinhos, né? Pra saída de vapor. Aqui dentro tem os desenhos de como abrir, como fechar. Aqui em cima tem essa parte. É, ó, tem desenho também. Que também é pra saída de vapor. Pra espuminha do arroz ficar presa aqui, né? Que ela é perfeita pra arroz, mas dá pra fazer outras coisas também. Por exemplo, vegetais no vapor. Que nem uma panela de arroz, né? E aqui ela, lisinha nessa parte aqui. E aqui ela é fosca pra você mexer. E não riscar a sua peça. Linda, maravilhosa. Essa daqui tá disponível pra venda. Eu vou... Ah, eu espero até segunda atualizar lá a minha lojinha do Shopee com tudo que eu vou pôr à venda. Então teve essa peça. E teve também... Deixa eu achar que deve estar aqui no fundo. A colher. Ah, tem também esse daqui, né? Que é o Refri Box. Olha que lindo. É da cor da... É cereja. Não, não é, mas é bem parecido. É na cor cereja. Olha que lindo. Tem 400ml, ó, fosco. Com os detalhes brilhantes. Aqui na tampa escrito Tapo Air. E por dentro, ele é liso. E tem esse detalhe aqui em liso. Então essa é uma peça muito legal. Eu tenho três aqui em casa. A gente gosta de colocar frios, tomatinho, algumas frutinhas picadas. Ele não vai no freezer nem no micro-ondas. Então é para conservar ou na geladeira ou na temperatura ambiente. Mas é uma peça muito legal. Coringa ali. O que mais temos? Cadê a colher, meu Deus? Deixa eu mostrar tudo por partes. Ah, colher. Aqui também teve essa colher de incentivo. Olha que lindo. Escrito Tapo Air aqui. Essa colher vai ficar para mim. Eu não tenho uma colher dessas. Eu espero que venha em algum momento uma opção para adquirir aquela que encaixa aqui. Que é igual essa colher, só que ela tem os dentinhos, né? Porque elas encaixam e a gente faz aquele pegador. Então essa colher é minha. Fiquei muito feliz com ela. E aqui, ó. Vamos para o segundo nível do PDA. Na vitrine passada eu não consegui pedir nas primeiras semanas. Então eu não consegui pegar esse PDA. E agora eu consegui pegar o segundo nível. Eu estou muito feliz porque eu queria muito uma peça. Então o que temos aqui em primeiro lugar? As Crystal Waves. Essa de um litro, a de um litro e meio e a de dois litros. Da de um litro eu tenho aqui em casa duas. Uma igual a essa com a mesma válvula da geração 1 e outra da geração 2. Eu não sei porque eu prefiro essa da geração 1. Eu acho mais fácil que a outra, acredita? E essa cor está linda, né? Esse vermelho com esse turmalina. Então ela é uma peça de micro-ondas. Ó, está até escrito aqui. Também tem os dizeres em três línguas. O que acontece? Para a gente conservar na geladeira, a gente coloca o alimento aqui. Está meio difícil de fechar também. Depois eu vou pôr... Ah, não consegui. Não, não consegui não. Está difícil. Eu vou colocar na água quente. Ou a minha cliente se eu for vender, né? A gente fecha a válvula para pôr na geladeira ou para guardar na temperatura ambiente um alimento. Para colocar no micro-ondas, a gente abre a válvula para sair o vapor. E essa peça é muito interessante porque ela tem esses pezinhos, ó. Está vendo? Que é um sistema que quando a gente aquece o alimento no micro-ondas, ele aquece por inteiro. Não fica daquele jeito quente nas bordas e frio no meio. Ele aquece por inteiro o alimento. Então ela tem esses detalhes, ó, aqui dos lados, liso. Aqui no fundo é lisa. E o resto é toda fosca na tampa. E aqui dentro ela é lisa também. E tem essas alcinhas para a gente pegar do micro-ondas. Às vezes a peça está quente. Para não queimar a nossa mão. Então tem essa de um litro. A de um litro e meio também. Eu tenho uma dessa. Essa eu uso muito. Essas peças de geladeira para micro-ondas são muito úteis, né? Uma comida de um dia para o outro a gente guarda na geladeira. Já esquenta no outro dia e são lindas. Eu já uso até para servir. E a de dois litros é minha. Essa é minha. Era uma peça que eu queria muito que eu não tenho. Porque dá para fazer bolo nela, cuscuz. Enfim, todas dá. Mas pelo tamanho essa daqui é melhor para fazer bolo. Então é minha essa. O que mais temos desse segundo nível? Nós temos a tampa de micro-ondas. Essa daqui eu vou vender também porque eu já tenho. Maravilhosa. Toda fosca aqui. Escrito tapoé. Aqui brilhante. Brilhante por dentro também. Para proteger o alimento. Tem os furinhos para sair o vapor. E não suja o micro-ondas. É maravilhosa. Temos também a jarra para aquecer. Essa também é minha. Quem viu o vídeo eu mostrando os produtos da minha avó. Viu que eu queria muito uma jarra para aquecer. Não reparem no barulho. Crianças, viu? Queria muito uma jarra para aquecer que ela tinha. Mas infelizmente acabaram jogando. E agora eu consegui essa. Nessa cor linda, maravilhosa. Vai no micro-ondas. A gente abre aqui. Para ir no micro-ondas. Essa é uma peça muito antiga da tapoera. Da minha avó tinha mais de 30 anos. Então é uma peça que a gente não tem muito o que falar. Antigamente comprava o leite de saquinho. Era maravilhosa. Para guardar o leite de saquinho. Mas aqui dá para guardar um suco. Uma água. Enfim, o que você quiser. E que você queira esquentar. Porque vai no micro-ondas. Isso que é maravilhoso. E temos também o Instante Massa. Que eu vi bastante o pessoal mostrando. Opa! Ó, escrito Tapoé. Brilhante. Toda fosca. E ela é perfeita para fazer máscara. Mas dá para fazer outras coisas. Tipo omelete. Olha, aqui dentro. Ela mostra seis níveis. De um lado, de nível 1, 3 e 5. Do outro, 2, 4 e 6. Que é o tanto de massa, né? Que você coloca. E aqui tem os níveis de água. Dependendo do nível de massa que você coloca. Você coloca tanto de água. Tem aqui esses buraquinhos. Para saída do vapor. Muito linda essa peça. Essa daqui eu também vou colocar à venda. Ah, e até segunda. Espero atualizar meu Shopee. Se você se interessar por qualquer uma dessas peças. Comenta aqui. Manda mensagem para mim no Instagram. Que eu mando o meu WhatsApp para a gente conversar. Porque o Shopee, eu já comentei aqui, né? Não estou muito feliz com eles. Eles aumentaram a comissão. E não está acabando compensando muito. A gente tem que aumentar o valor da venda, né? Deixa eu colocar essas coisas. Agora para mostrar o PDA. Deixa eu só arrumar aqui. Para dar espaço. Tirar aqui um pouco. Pronto. Então, aqui temos o PDA. Só mais esse. Eu coloquei uma tigela dentro da outra. Então, olha só o que temos. O PDA. Temos essa daqui. Deixa eu tirar e pôr uma em cima da outra. Para mostrar para vocês. Olha só. Que lindas. Nossa, eu fiquei encantada. Estou tão feliz que eu consegui esse PDA. Porque eu fiquei triste na vitrine passada. Que eu não tinha conseguido. Mas nesse eu consegui. Graças a Deus. Então, de tigelas. Murano. Temos cinco. Olha só. Deixa eu tentar pegar aqui. Sem deixar cair. Ai, 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 ai. Olha que lindo. Então, a gente começa pela Muraninho. Essa Muraninho é minha. Eu já estava de olho nela. Olha que coisa mais linda. Ela tem 200 ml. É um mimo, né? É uma coisa fofa. Deixa eu ver perto dessa. Ela é 50 ml menor. Gente, não é o mimo? Essas pecinhas. Olha isso. O desenho. Ela, eu achei. Estão falando lilás, né? É um lilás meio rosinha. E aqui esse roxo lindo. Ó. Escrito tapoera aqui na borda. Toda fosca. Ó. Escrito tapoera aqui. E por dentro ela é lisa. Olha os detalhes aqui dessas linhas. Que linda. Então, essa é minha. Ai, as outras eu vou colocar à venda. Tem essa de 1,3 litros. Essa de 2,5 litros. Essa de 4,3 litros. E essa de 7,5 litros. Olha que kit lindo. Então, vai estar disponível à venda. Deixa eu mostrar os detalhes. Olha só. A de 1,3 litros. E a de 4,3 litros. Tem o mesmo desenho. Olha só. Que tem as flores amarelas e brancas. E a folhinha verde mais gordinha. Maiorzinha. E a de 2,5 litros. E a de 7,5 litros. Tem o desenho diferente. Eu vou até pôr uma perto da outra. Para mostrar melhor. Só um momento. Para mostrar melhor. Ela tem as flores. Opa. Ela tem as flores de outra cor. Amarela e vermelha e laranja. Olha só a diferença. E as folhas são mais fininhas. Está vendo? Dá para ver bem a diferença aqui das duas. Então, das peças que eu estou vendendo. Duas tem esse desenho. E duas tem esse. Elas estão muito lindas. Essas tigelas. Todas têm os mesmos detalhes. São foscas aqui na tampa. Tem essa bordinha escrito tapoer. Só um momento. Ai, meu Deus. Escrito aqui na tampa tapoer. Toda fosca por fora. Por dentro. Ela é brilhante. Quem é mãe de criança pequena entende. Como que é. Então, essas são as tigelas murano. Como eu falei, vão estar disponíveis à venda. Deixa eu colocar para cá. E veio também nesse PDA essa jarra de dois litros. Gente, olha que linda essa jarra. Que maravilhosa. Eu achei essa cor linda. Super chique. Olha o detalhe aqui na alça. Não sei como é que fala aqui. Olha esse detalhe. Que linda. Muito chique. A Joyce Sampaio fez um vídeo com uma mesa posta linda. Com esse PDA. Com essas peças. Olha a tampa dela como é. É super prática. Assim ela está aberta. A gente serve. Sai pelo biquinho. E assim a gente fecha. E fica fechada. Como ela não tem vedação. Não dá para você guardar assim na geladeira. Porém, como ela é fina. Cabe na porta. Olha que coisa mais linda. Toda fosca. Gente, eu estou encantada com a cor desse PDA. Está muito lindo. E também nesse PDA vieram quatro copos. Cadê os outros copos? Vou abrir um. Para mostrar. Mas são quatro. Ele tem 500 ml. Ele é enorme. Eu achei lindo esse copo. Então são quatro. Eu estou tentada a ficar com os copos também. Mas eu não sei. Porque como eu não vou ficar com a jarra. Porque eu já tenho uma jarra parecida com essa. Eu não sei se eu vou conseguir vender só a jarra sem os copos. Mas vamos ver. Ele tem a tampa. Que é igualzinha. A tampa de todas as tigelas. Com essa bordinha. Todo o fogo com essas ondulações. Tampa fosquinha. E lisinho por dentro. Escrito Tupperware. Então foi isso pessoal. As crianças aqui estão daquele jeito. Vou ter que terminar esse vídeo. Curte aqui por favor. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Que aí você vai receber notificação. Toda vez que eu postar um vídeo novo. E vai ficar por dentro de todas as novidades. Todas as informações. Muito obrigada. Por terem ficado comigo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Que eu quero saber a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Tenham um fim de semana abençoado. Beijo. Tchau. Tchau.